Caderninho da Bel, com Bel Pessy. Muito bom dia pra você, Bel Pessy. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Hoje você vai no capítulo produtividade do seu caderninho e vai tirar de lá um desafio, porque hoje é sexta-feira. Hoje é dia desafio, Milton, e olha, eu vou dar um desafio que eu gosto de fazer. E é feito de propósito pra ser um desafio difícil, porque você tem que aplicá-lo quando você estiver no momento que você menos quer aplicá-lo. Deixa eu explicar melhor. Sabe quando você se sente totalmente travado? Você tem um monte de coisa pra fazer. Só que daí você começa a dispersar, você não consegue focar direito, e tem muita coisa. Então você sabe que você vai ter que focar por horas, ou se planejar por muito tempo. Quando acontece isso comigo, quando eu percebo que eu tô meio que perdendo a minha concentração, eu falo, pera, exercício maluco, por cinco minutos, ultra-foco. Bem quando eu tô perdendo o foco. Mas é interessante, porque como é delimitado por trezentos segundos, né, por cinco minutos, não é tão complicado. Você consegue fazer. E você volta pra referência de quanto você consegue fazer. E o que que é focar um super-foco numa determinada questão? Apaga tudo que está em volta? É, obviamente vai depender de qual situação você está remerso agora. Mas desliga tudo. Primeiro lugar, nenhuma distração. Segundo lugar, cérebro limpo pensando naquilo que você tem que pensar. Terceiro lugar, não só pensando, mas agindo diante disso. Então são três passos, na realidade, pra você conseguir esse foco. Agora, o primeiro de todos que eu vejo, que é importante até pela experiência que a gente tem no dia a dia, é desligar-se do restante, principalmente daqueles alertas que caem na tela do nosso computador. Eu já tive essa experiência. Você perde um tempo pra burro e aquilo tira completamente a sua atenção num detalhezinho só e você perde o foco. Com certeza. E eu acho que assim, eu falei de três passos aqui, mas tem muito mais, na verdade. O exercício é exatamente isso. Você faz alguma coisa por trezentos segundos lá e você tenta depois pensar como poderia ter feito ainda mais. Aí você pensa, poxa, teve um SMS que entrou no meu caminho. Ou, nossa, eu linquei uma coisa com outra e acabei dispersando. Então você mesmo começa a reparar o que atrapalhou o hiperfoco. E daí tem vários outros passos aí no meio que funcionam pra você. Na realidade, você tá chamando a atenção pra que as pessoas prestem atenção no que tira o seu foco. Elimine aquilo, foque no assunto e resolva o problema em cinco minutos. Perfeito, Milton. Desafio montado pra você. Depois de passar por esse desafio, conte pra nós aqui em caderninho da bel arroba cbn.com.br qual foi o resultado. E não esqueça... Cinco minutos de hiperfoco. Segunda-feira, foco no caderninho de novo. Bom fim de semana pra você, Bel. Pra você, Milton. Tchau, tchau.